Todos os que se tornaram membros, mandem seu endereço ou o endereço de correspondência dos correios para o meu e-mail, para onde vocês podem receber um pacote. Inclusive, quando eu envio o pacote, eu também envio o e-mail para a pessoa com o código de rastreamento, para que você acompanhe a entrega do seu pacote. Então, é importante que você tenha isso. E olha, vocês são muito bem-vindos, porque aqui no canal é um espaço de construção de conhecimento, de pesquisa interdisciplinar e de muita recomendação e construção. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto